Olá, eu sou Maurício Riquelme e vou te ensinar a como realizar essa concha de balões, então assista o vídeo até o final. Esse vídeo faz parte do nosso arranjo de fundo do mar. Bem, agora eu vou mostrar para vocês como fazer uma conchinha, ok? Então vamos usar o balão 260 da cor rosa. Vamos encher ele quase na totalidade, tá? Vamos deixar aqui aproximadamente oito dedos sem inflar, ok? E vamos repetir várias vezes em uma sequência de torções, ok? Então a sequência é bem simples, vamos começar com uma que tenha dois dedinhos. E vamos fazer duas bolhas com dois dedinhos, mais ou menos. Vou trabalhar aqui, ok? Passei um nó por entremeio para ele não desfazer essa volta, ok? Agora vamos fazer ela um pouquinho maior. Assim eu usei uns dois dedos, para a próxima vamos usar mais ou menos uns três dedinhos, ok? Então vai e volta com três dedinhos. Eu faço a torção. Para a seguinte vou usar quatro dedinhos. Quatro e quatro junto aqui. E aí temos metade da sequência formada. Agora vamos a repetir. Essa sequência de três dedos e essa sequência com dois dedos. Então calculamos mais ou menos três dedinhos aqui. E a última, eram dois dedinhos, mais ou menos. Enfim, ok? A gente tem aqui, mais ou menos, uma sequência de uma flor, ok? Se a gente quiser adaptar para a flor, simplesmente eu colocaria as pétalas todas do mesmo tamanho, ok? Para a escultura que estamos fazendo agora, é necessário que tenha esses três tamanhos diferentes, ok? Agora aqui embaixo eu vou fazer um belisco, ok? O belisco é basicamente fazer uma bolha, ok? Em qualquer parte do balão, certo? Eu fiz uma bolha, um círculo, certo? Uma esfera aqui. E eu vou unir o início e o final dela, ok? Então junto o início e o final e eu faço um belisco. Como o seu madruga quando beliscava o Kiko, certo? Eu faço aqui. Um belisco, ok? Certo? Esse belisco a gente usa para girar os balões em 90 graus, certo? Eu dou uma curva aqui em 90 graus. Porém aqui nós não vamos utilizar ele como curva, sino como acabamento, ok? Então eu vou formar, eu posso formar esse belisco em qualquer lugar do balão 260, ok? Nesse caso, vou fazer minha bolha, ok? Olha que ficou pequenininha. O início dela está aqui no meio, junto com todas as pétalas e o final está aqui. Então eu tenho aqui o início e o final. Junto tudo em um lado, deixo a bolinha aí que vai ser beliscada do meu lado direito, certo? Para fazer o belisco livre. Pronto. Agora vamos cortar aqui um pouquinho o excesso. Vamos retirar o ar. E eu vou ir passando esse balão bem esticado, de tal forma que vá encaixando aqui nessas unhões, ok? Bem esticado. Tá? Olha, eu vou dar uma travinha aqui, passando. Só dando uma volta aqui no meio. Cheguei ao final. E volto aqui no beliscão. E aqui temos uma coisinha para complementar nossas decorações, ok? E aqui podemos aplicar. Posso usar um balão vacio, sem ar. Certo? E aí O que é isso? O que é isso?